Vamos rezar juntos hoje, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, eu te louvo, eu te bendigo, eu te glorifico. Te agradeço pelo dia de hoje, coloco ele em tuas mãos. Quero estar debaixo dos teus olhos, Senhor, sob a tua proteção. Cuida de mim, da minha família, do meu trabalho, das minhas escolhas. Dos meus desejos, sonhos, projetos. Vem, Senhor, com o teu poder e cuida dos detalhes e das decisões que sou ainda incapaz para escolher melhor. Hoje também quero te pedir, Senhor, muda aquilo que precisa ser mudado na nossa vida. Precisa ser restaurado, que precisa ser dirigido. Me torne uma pessoa correta, sincera, sincero. Que eu seja honesto, honesta em todas as minhas atividades. Que eu não subtraia, ainda que seja uma agulha que não me pertença. Que eu não subtraia isso de ninguém. Que eu seja honesta com o meu proceder, com os meus atos, com as minhas contas. Que eu saiba administrar bem tudo aquilo que me foi confiado. Peço também, Senhor, para que na hora em que eu tenha que prestar contas, eu possa estar tranquila. Dormindo o sono dos justos, podendo deitar com serenidade. E na hora de me apresentar, seja aqui neste mundo, em tudo aquilo que administro, ou seja, quando eu prestar contas a ti, Senhor. Eu posso estar tranquila e serena para dizer, fiz o meu melhor, cumpri a minha missão, cumpri com honra o meu trabalho. E dei tudo. E trabalhei corretamente, com honestidade, a cada coisa que me foi confiada. Peço, Senhor, que neste mundo tão desleal, tão injusto, com tantas corrupções, com tanta desonestidade. Que o Senhor venha pesar nos corações das pessoas, dos desonestos, para que criem responsabilidade. Que tenham vergonha de fazer coisas erradas e caminhem sob a luz da retidão. Eu peço, Senhor, a conversão para estes pecadores. Vem com o teu poder, Jesus. E livra-nos de toda mácula em nossa vida. Em nosso testemunho. Em nosso proceder. Que venhamos a pertencer ao povo justo. Aos escolhidos de Deus. Amém. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém.